Olha só que interessante, o preço do pedágio nas rodovias brasileiras deverá cair com o novo sistema de cobrança de acordo com a distância percorrida. O teste para levar o sistema a todo o país começará a ser feito no segundo trimestre na rodovia Dutra, em São Paulo, que vai passar por uma concessão. Hoje o preço é fixo, sem desconto, mesmo que o motorista trafegue apenas 500 metros para atravessar a pista. E levar o filho à escola. Pelo sistema batizado de passagem livre, todo mundo vai pagar, mas vai depender do trecho percorrido. O veículo terá um chip, que vai anotar a passagem e quando chegar ao outro posto de pedágio, será feito o cálculo. Alguns estudos já apontaram que, no caso daquele motorista que pagou quase 20 reais para levar o filho à escola, um pedágio que custaria 20 reais irá cair para 1,75 reais. E quando o trajeto é frequente, como neste caso, ainda é dado um desconto. O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a aprovação do Senado, o que o Ministério da Infraestrutura considera que vai acontecer. Junto com as mudanças do pedágio, serão feitas duas alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Quem tentar fugir do pagamento vai cometer falta grave e a multa ficará para as concessionárias. Deus protoge teueldas! Deus durante, o cabo,ошseaggi emникが dist contextos no Código Brasileiro de Trânsito. Vamos lá.